E olha, é sabadou e hoje é aquele dia ideal para a gente aprender juntos uma receita nova para você preparar aí na sua casa para toda a família. Então faz o seguinte, pega papel e caneta na mão e bora aprender a preparar um bolo de limão siciliano. Partiu, cozinha! Olá pessoal, sou a Marinês, proprietária aqui do Bolos Tianês e hoje eu vou apresentar para vocês um bolo de limão siciliano com iogurte. Para essa receita vamos utilizar 4 ovos, 150 gramas de óleo, 150 ml de iogurte natural, 50 ml de suco de limão siciliano, 300 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo, a raspa de um limão, 10 gramas de fermento, 2 gramas de bicarbonato, uma pitada de sal. Para coberturas vamos utilizar 180 gramas de glaçuca, é uma açúcar de confeiteiro, mais ou menos 30 a 40 gramas de suco de limão para a gente molhar o glaçuca. Agora vamos começar com os ovos. Agora vamos acrescentar o óleo, o iogurte, suco do limão e o açúcar. Agora vamos bater até virar uma mistura homogênea. Aqui já bateu de 3 a 4 minutos, vou virar no bowl. E aqui agora vamos acrescentar a farinha de trigo, peneirada. Vamos misturar. E agora vamos acrescentar o fermento, o bicarbonato e a pitada de sal. Vamos misturar. E por último, gente, vamos acrescentar a raspa de um limão, tá? Vamos virar na forminha, já com ela untada, tá? O forno é uma temperatura de 180 graus, né? Um forno convencional. E agora, pessoal, ó, vamos molhar o nosso glaçuca com limão, tá? Agora, pessoal, vamos acrescentar a nossa misturinha ao bolo. O ideal, gente, é esse bolo estar ainda morno, tá? Pra finalizar os sabores aí, vamos com umas raspinhas de limão, tá? E chegou a melhor hora, né, gente? Vamos provar essa delícia. Ó, sensacional! Ó, sensacional!